o alô pessoal aqui quem fala é o jota ponto construções eu quero primeiramente agradecer a deus né uma grande oportunidade pessoal isso é estou aqui pessoal mostrando agora aqui a fósforo consumidores e vocês me acompanharam um vídeo mostrando aí acabei de sair ali daquela aquela vai ser vazada o furo tá vendo como ela é mostrar aqui mais perto é toda vazada e essa daqui é vai ser rebocado por dentro aí quando encher ela derrama naquela lá fósforo consumidores acompanhar aí foi um vídeo mostrando como é que faz essa é esse ela fica redonda assim né falta aterrar agora a gente vai fazer o aterramento dela mas depois vem só fazer a encanação né para dentro dela como aqui não tem esse é mesmo essa é a minha mente ainda né de esgoto é isso aí pessoal se gostou aí não foi inscrito não esquece no canal de que lequezinho compartilhe com os amigos familiares que deus abençoe a todos e até o próximo vídeo